Gente, começando mais um vídeo de Suicodent 3 apresentado por mim, eles sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like e que você aprende o botão de inscrição Para mais detonada platina, que não é o caso Para mais detonado completo, que é o caso, para mais let's play Por enquanto eu não tenho jogo à vista ainda para fazer um let's play O que é o let's play? Let's play é você não completar o jogo todo, mas você jogar e curtir e finalizar O detonado completo é o que eu estou fazendo agora E o platina é o platina Vamos começar aqui Vou começar com Vou começar com o G-D-O-I Vamos Vamos dar o grupo aqui Vamos botar aqui o... Vamos botar aqui o G-D-O-I 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 qual é isso não? Ah, está aqui ele. Vamos voltar para o castelo. Vamos teletransportar. Vamos lá. 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 Arque... War... Pronto. 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 Amém. 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 Parah. Brás. Brás. Brás14. Meja Longginal Brothers. Supe cream. Meja Longginal. Mi taco. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?